E Chess Rush Everton, eu joguei um tempo só que eu não curti muito, aí eu meio que desistiu dele Aí como eu tava sem tempo pra me dedicar mais de um jogo, aí eu deixei para lá, digamos assim Olha aí mano, olha os caras chegarem Não sei cara, a gente joga aqui no servidor americano, canadense, não sei se você é desse O Crybaby, sempre tem uns caras que se esforçam pra reprovar, mas geralmente a gente tenta ajudar o máximo possível Só que tem aluno que nem com ajuda se salva, tem aluno que simplesmente não tá nem aí infelizmente Mano Não conta pros caras não, não conta pros caras não Que é pros caras não comprarem as peças Estratégia arriscada, estratégia arriscada E eu desmonetizo, desmonetização, acho que não cara É, aí realmente é complicado Leandro, aí não vale a pena mesmo não véi Eu acho que É tosse É torcer pros caras, é Eles criarem alguma forma de você transferir a conta pra outro servidor Sem perder as coisas, véi Nem que seja alguma coisa meio que paga É claro que os caras não podem cobrar também um absurdo, né Pra você transferir de serve Mas os caras deveriam criar alguma coisa pra você poder fazer essa transferência Se você mudar de servidor, você vai começar do zero Vai criar uma conta do zero Ah, eu reprovei pouco E olha que eu sou de matemática, mano Eu ajudei muito, mas Mas eu só Eu tinha quatro turmas Eu acho que das quatro turmas Mano, eu acho que das quatro turmas ficou só uns dez, cara Eu reprovei, mano Porque não tinha como E tipo, não é Ah, eu reprovei dez Esses dez era tipo Tava em matemática, em português Em história, em geografia, em inglês Era tipo aqueles caras que não reprovaram só em matemática Era aqueles caras que reprovaram em tudo, véi Se, por exemplo, sei lá O cara falta pouco ponto pra passar, velho Eu não tenho problema em dar uma ajuda, cara Eu já precisei de ajuda E às vezes você não tá na pele do aluno Você não sabe o que é que Como é a vida dele, entendeu Se ele tem tempo pra estudar Ou se simplesmente ele é preguiçoso Então se falta pouco, com certeza eu ajudo, cara Mas Quando você vê aquele aluno desmotivado, cara Que não faz nada Que você, sei lá, pede um trabalho Falta só implorar pra ele fazer E o cara diz Ah, não quero fazer Você faz, entrega uma prova O cara coloca o nome entregue em branco Sem nem ler as questões Aí esse tipo de cara Eu não Não sinto necessidade de ajudar, sabe É, velho Nem Paulo Freire sabe Os caras, velho Porque, cara, velho Eu não tenho problema em ajudar Aquele tipo de aluno que se esforça Você Vê as dificuldades dele Mas você percebe que ele tá se esforçando Que ele tá tentando Mas tem cara que simplesmente não tenta, cara Tem cara que vai pra escola fazer qualquer coisa Menos estudar, cara Não tô dizendo que eu era o melhor aluno da turma Mas pelo menos quando eu ia pra escola Eu presteava atenção durante as aulas Exceto no primeiro ano do ensino médio Que quase deu ruim Depois eu posso Falar aí dessas histórias aí Mas Mas acontece, pô Às vezes você não tá focado, velho Mano, olha esses Deus da Guerra, mano Mano, eu vou ganhar, velho Não acredito, cara Cara, eu vou ganhar do Deus da Guerra, velho Mano, ganhei, ganhei Olha lá, olha lá Vai dar a bomba Mano, eu vou ganhar, cara Mano, ganhei, mano A recuperação é nóis, mano Olha, ganhamos 2x1 aí Bola daça, velho Mano, vamos de novo aqui De novo Só que dessa vez eu não vou Eu não vou roletar Vou fazer só economia agora, mano E aí, Geusen É porque às vezes vocês Geralmente o YouTube faz o seguinte Quando você acompanha muito algum canal Você sempre recebe as notificações E quando você entrar no YouTube também Fica nos vídeos recomendados Agora se você fica muito tempo sem ver um canal O YouTube entende que Sei lá, você não tá curtindo mais Aí deixa de dar notificação Deixa de recomendar Ah, mano, eu não faço isso não, cara Reprovar um cara assim por tão pouco, velho Cara, na minha época de faculdade não, cara Por incrível que pareça Eu não sei se o André ainda tá aí no chat Mas a minha época de faculdade Eu fui muito tranquilo, velho É certo, cara, no terceiro período eu quase levei pau, velho Porque eu tava perdendo muito tempo jogando LOL Tava perdendo muito tempo jogando LOL Quase levei pau em cálculo e geometria analítica, mano Fui pra reavaliação em cálculo Mas deu tudo certo Agora, depois que eu passei esse susto do terceiro período, mano Eu fiquei no top 5 da sala, velho Eu não reprovei nenhuma, cara, na faculdade Agora, na época de ensino médio, cara Eu quase reprovei no primeiro ano do ensino médio Justamente em matemática, cara Por incrível que pareça Eu quase reprovei em matemática no primeiro ano do ensino médio Por conta de um joguinho chamado Lineage, cara Era um RPG que, meus amigos Eu ia pra escola E sentava no fundão, cara Mano, eu fui sentar no fundão da sala E se você Não se esforçar em casa, velho Não é porque é preconceito Mas sentou no fundão a casa cai, velho Se você não prestar atenção direito nas aulas e não estudar em casa Aí eu sentei no fundão, velho Olha essa história, mano Eu tô contando aqui Isso aqui eu tô contando Ah, eu vi pra todo o Brasil Um professor se entregando aqui Mas vamos lá Acontece, mano Todo mundo faz umas merdas na vida Eu não recomendo ninguém fazer isso Lembrando que É pra vocês fazerem o oposto que eu tô fazendo, né É o seguinte Até a minha oitava série Hoje, nono ano Eu sempre fui aquele cara que sentava Eu nunca gostei de sentar na primeira fila Na primeira banca Eu sentava na segunda, terceira Aí eu sentava na frente Não conversava durante a aula Prestava atenção nas aulas Aí o que é que acontecia Eu prestava bem atenção nas aulas Quando chegava em casa e jogava bola Ficava a tarde toda jogando bola, mano A tarde toda jogando bola E aí não estudava em casa Mas o que é que acontecia Quando chegava na prova Eu tirava de letra, mano Por quê? Porque eu prestei atenção nas aulas Aí eu entendia aquela parada Aí eu conseguia tirar sempre notas boas Aí quando chegou no fim da oitava série Nono ano Aí a cor já começou a ficar meio Meio cabulosa Por quê? Vamos lá Por que a coisa começou a ficar meio cabulosa? Pera aí Deixa eu só fazer um negócio aqui Porque eu comecei a jogar um joguinho chamado Lineage Que é um RPG E se vocês não sabem Um RPG é um jogo de satanás Que ele suga sua alma Seu corpo Sua vida E faz você Você, mano Ficasse só querendo jogar essa bosta Aí beleza Fiquei jogando e tal, né? Aí deu uma afundada no finalzinho do ano Só que como eu tinha notas boas no começo Não deu em nada, né? Só que quando chegou no primeiro ano de ensino médio O que é que aconteceu? Nono ano A escola só ia até o nono ano, sabe? Aí Sim, ele era um MMORPG Exatamente Ele era MMORPG Aquele jogo que é Um mundo online Que você tem um boneco E você compra roupa Uma parada que ela ali Consome sua vida de uma forma Inacreditável Então, voltando Aí a escola só tinha até o nono ano, né? Aí Juntou aquela patotinha da galera E pensou o seguinte Vocês vão pra qual escola no ensino médio? Porque toda a vida eu estudei escola pública, certo? A galera disse Ah, eu vou pra tal escola Vou pra tal escola Aí A patota toda Foi pra mesma escola E a gente ficou na mesma turma Aí o que é que aconteceu? Mano Já conhecia todo mundo Então Desde o começo do ano Sentei lá atrás Aí a gente ficava só falando de jogo Ia jogando em casa Ia pra escola Ficava falando de jogo Não presteva atenção nas aulas Aí começaram aquelas Provas maravilhosas Só notão Aí No final do ano Começa a bater o desespero O que é que você faz? Começa a ver vídeo no YouTube Procurar vídeo aula Porque você não presteu atenção na aula Então De alguma forma Você tem que arrumar O conhecimento, né? Comecei a ver vídeo aula Aprendi as palavras Parado de matemática Só que Infelizmente Não deu certo, né? Eu reagi tarde demais E aí a casa caiu, né? E aí Não A casa quase caiu, né? Eu fui pra recuperação final Meus amigos Eu nunca tinha ido pra Chegado nesse patamar Eu fui pra recuperação final Eu fui pra recuperação final Em matemática, cara E eu quase reprovei Mas deu tudo certo E aí Minha mãe ficou muito triste E aí eu não quis fazer isso De novo E aí a partir do segundo ano Eu voltei A prestar atenção Nas aulas E aí foi super tranquilo Eu fui pra faculdade E aí Na faculdade No primeiro período Comecei a jogar um joguinho chamado League of Legends Que ele também consome muito tempo seu E Quase deu ruim Nos primeiros períodos Era disciplina pedagógica Era só Ler umas raportilhas chatas lá E você Falar bem de Marques E falar bem do Do Paulo Freire Que aí era sucesso E você dizia que O capital Ele é muito mal E ele escraviza as pessoas E isso é muito ruim E você dizia isso E os professores te davam notas boas E aí Você passava fácil E aí Depois chegou no terceiro período E eu tive cálculo 1 E geometria analítica E eu fui estudando No mesmo Rorjão Que eu estava estudando No primeiro e no segundo E não era só Ler mais aquelas apostilhas Se você pegar Esse livrozinho de cálculo aqui Essa bíblia aqui Chamada cálculo Essa bíbliazinha aqui Que tem exatamente Deixa eu ver aqui Espera aí Que essas últimas páginas aqui Nem contam Isso aqui nem contam Quanto essa Tem exatamente Deixa eu ver aqui Espera aí Caraca Ah mano Só tem 530 páginas aqui Mais uma em 100 aqui De respostas E de não sei o que lá Aí Aí beleza Eu Comecei a estudar Só que infelizmente Isso aqui Não é aquele tipo De historinha Que você lê Que nem romance Que você lê Uma vez e entende Isso aqui Às vezes você lê Uma Duas Três Quatro E não dá E aí a casa Quase caiu Fui pra recuperação Só que aí Depois eu vi que Não era assim Eu comecei a estudar Depois e deu tudo certo Porque a parada é o seguinte Se você Tem dificuldade em alguma coisa É só você estudar É claro que existem coisas Que você precisa estudar um pouco mais Existem coisas que você precisa estudar menos Mas se você se esforçar Você vai conseguir tudo aquilo que você quer Isso aí É uma dica pra vida E é nóis Deixa eu guardar meu livro aqui Sim Voltando a pergunta do Abner Cara Estatística Eu paguei Estatística Não foi bem Uma estatística Aplicada Mas foi muito bem A professora Era muito boa E E eu fiz uma boa estatística Só que eu Quando você deixa de De praticar um pouco É Aí você esquece algumas coisas Eita Leandro Agora que eu vi a sua Sua mensagem Cara Eu nem lembro Cara Eu acho que era 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 o Lineage Interlude E agora o servidor Eu não lembro Cara Eu não lembro Juro que eu não lembro O servidor Cara Eu tô aqui perdendo aqui Eu tô conversando com vocês Tá tão bom Um papo Que eu tô Tipo Nem aí Cara Esse item aqui Eu devo colocar em quem Vou botar no assassino aqui Cara Eu tô com um monte de item aqui Que eu nem peguei aqui Eu vou pegar esse daqui Ah cara Ah cara É muito chato Mas eu consegui Cara Eu não sei se vocês já jogaram cabal Mas o cabal é um tipo de RPG Que os itens só existem no jogo Se você craftar Cara É tipo aquela propaganda Não 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 Pô Botei no cara Errado Meu Deus Cara Isso é o que dá Joga conversando Poxa Agora também Tô nem aí mais Cara É bom pra caramba Mas voltando a história do cabal Cara Aí eu comecei a jogar cabal Cara Na faculdade também Ainda no final E mano Cabal Se você se dedicada Dá muito dinheiro Aí tipo Eu peguei aquele tempo Da greve Não teve um tempo Que os caras Ocuparam a universidade E tal Mano Aí ocuparam a universidade Alfao daqui De Alagoas Ocuparam a Alfao Mano Aí ficaram 3 meses Foi 3 meses de greve Que pra mim Foi 3 meses de férias Aí o que aconteceu Nesses 3 meses Mano Mano Joguei cabal Pra caralho Joguei demais Cabal Era o dia todo Jogando cabal 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 Jogando o dia todo E o resultado No final De eu pôr ganhar Uns trocados bons Eu ganhei Eu achei Quando eu dei Barraquite no cabal Eu acho que eu vendi Minha conta Meu boneco Cara Por uns 3,800 Cara Eu acho Eu peguei um dinheiro bom Cara Mano Foi uma greve boa Deu pra trabalhar Legal Imagina você tirar 3 mil em 3 meses Cara Nem carteira assinada Dá Isso aí eu tirei no cabal Agora era tipo O que? Jogando de 6 da manhã A 9 da noite Ah World of Warcraft Sei lá Eu nunca joguei não Mano Mas foi 3 meses Caraca Foi 3 meses de sono Sem dormir direito Mas rendeu dinheirinho Hoje foi uma greve boa Deu pra dar Cara E foi justamente Na semana de prova Eu lembro que eu ia ter prova Na segunda-feira Quando foi domingo Os caras Mano Estão ocupando Alfao Estão ocupando Alfao Aí eu Fiz que nem o Mano Esqueci o nome do Mano Qual é o cara Aquele político lá Mano Que eu esqueci Que eles Glória a Deus Mano Esqueci Mano O nome do cara Meu Deus Aí o Cara Lembra aí Lembra aí O nome do cara Mano Cara Como é o nome Aí ó Eu tinha prova Na segunda-feira Mano Aí por conta Da ocupação Não teve Aí depois Quando Isso Dá ciolo Mano Dá ciolo Glória a Deus Mano Aí por conta Da ocupação Aí Aí não teve Prova na segunda-feira Obviamente Aí ficou tipo Três meses parado Quando voltou As aulas O professor disse Eu vou dar Uma semana De revisão Porque todo mundo Esqueceu já O conteúdo E aí depois Vocês Estudam pra prova Caralho Foi muita sorte Aí deu bom Pra caramba Ganhei dinheiro No cabal E ainda Adiou a prova Foi sensacional Se tem uma coisa Que caiu no tempo certo Foi essa ocupação Foi a melhor coisa Que aconteceu Leu os comentários Cara O jogo é muito bom Pra passar tempo Eu acho que Meu hobby é jogável Eu sempre gostei De jogar videogame Eu tenho um Super Nintendo Ali Depois eu mostro Pra vocês Se der tempo De eu pegar Das antigas De fita Eu tenho um monte De fita aqui Cara Mas Mas tipo Tem gente que gosta De jogar bola Tem gente que gosta De gastar Eita mano Eu tô com 34 de vida Tem gente que gosta De gastar dinheiro Tem gente que gosta De comprar roupa Eu gosto de jogar videogame Você não Não vai pra festa Pronto Tem gente que gosta De ir pra show Mano O ingresso O que você gasta No ingresso Do show É de cachaça Você joga videogame Até o tal E não gasta nada Ainda não tem risco De você se drogar Aí na rua É É É bom Também E daqui a pouco Eu vou roletar Na rodada 20 Mano É bom pra caramba E aí Tubinho Cara Depois eu vou Outro Depois já Cê é ranca Cara Bom pra caramba Eu criei até Uma conta No lobo De novo Aí você quer Me trollar Mas eu fazia Uns jogos Matemáticos Na escola Eu tinha Uns jogos Que Matemática Se você souber A regra Você sempre ganha Aí eu fazia Com os alunos E dizia que eu dava Ponto mesmo Se eles ganhassem De mim Só que eles nunca ganhavam Porque obviamente Eu sabia as regras Eita Street Fighter Jogava muito Cara Mas eu gostava Muito de Super Mario Cara Eu zerei 100% Super Mario Fiquei tão feliz Cara Você não tem noção Muito bom Super Mario Mano Eu ainda não tenho Veno Não acredito Cara Não vale a pena Ah Vale a pena Porque eu faço Mecânico 4 Beleza Agora não vale a pena Porque eu perco O assassino Deixa eu vender Esses caras Aqui Meus amigos Tá todo cagado Aqui Eu fiquei conversando Mais que jogando Essa Sim Eu dou aula Nos sextos E sétimos Não é porque Desculpa Ô Ricardo Desculpa Desculpa Mas é porque Eu tô conversando Demais Quando eu começo A me empolgar Eu não paro Desculpa Desculpa Mas eu dava aula Em 4 turmas 2 sextos E 2 sétimos Beleza Só que eu queria Dar aula Em 8 e 9 Só que não dava Desculpa Desculpa Aí Ricardo Mano Agora tem que Enfim um lendário Mano Mano Não vou tirar Esse aqui Beleza Mano Eu tô com o Goblin 6 Recuado aqui Que meus amigos É Esses caras Eu vou ter que Botar o item Aqui E esse aqui Eu vou botar O item de mana Vou meter Vou meter nessa Grande Herald aqui Se ela tiver um negócio Bom vai dar bom Ô Kawan Cara Eu não diria Que eu jogo xadrez Porque se eu disser Que eu jogo xadrez Eu passo vergonha Mas eu diria Que eu sei mover As peças Cara Porque jogar xadrez É complicado As regras Eu sei Agora jogar bem Já é outra história É Deixa eu ver aqui Valeu Mas cara É nóis Que bom que você gosta Cara Eu queria Dá-lo No Primeiro, segundo e terceiro Ano Só que é o seguinte É Eu não sei como é Na cidade de vocês Cara Mas Aqui funciona Da seguinte forma É Eu acredito que é a mesma coisa Mano Eu tô viajando aqui Porque município Ele toma conta do fundamental E o estado Toma conta do ensino médio Aí eu trabalho no município Então não tem como Eu ficar com o ensino médio Infelizmente O concurso que eu fiz Do estado aqui de Alagoas Eu quase passei Foi por pouquinho Só que não deu Aí teve um concurso Da prefeitura aqui Que eu passei Tô esperando ser chamado E eu tava num contrato Aqui na Na cidade onde eu moro E aí Cláudio Cara Mano E futuramente Eu pretendo fazer um canal De matemática no YouTube Cara Porque por incrível que pareça Eu gosto muito de dar aula Cara Mas Às vezes eu não gosto De dar aula Pra quem não quer aprender Sabe Tem hora que você fica falando Tem uns caras que fica Conversando Atrapalhando Aí eu fico meio puto na hora Mas Acontece Nem todo mundo Infelizmente Tá lá pra Pra ficar lá Cara o Marco Zaba Já me ajudou No ensino médio Até na faculdade Quando eu precisava Relembrar de algumas coisas O Marco Zaba Deu uma ajudada Uma ajudada aí Ferreto também O NERC Cara Eu lembro que o NERC Me ajudava muito Na graduação O canal do NERC Uma receita de miojo Cara Você abre o miojo Coloca ele na água E deixa ferver por 3 minutos Depois você bota o tempero mestre Já tá pronto Pra comer Mano Eu gosto muito De matemática também Ah mano Só dá os caras aqui É só os topados Cara Eu Eu geralmente Eu não gosto muito Daquele caldo Do miojo Cara Eu gostava do miojo Com pouco caldo Então eu botava Pouca água Aí A água fervia mais rápido Deve ser por isso Que o meu fervia em 3 minutos Mano Calma Lembra disso Cara Eu ainda tenho Uma chinela guardada De recordação Juro a vocês Que eu tenho Uma chinela guardada Mano Eu vou buscar Essa chinela Só os caras Só os caras das antigas Sabe dessa chinela Eu volto já Vou buscar a chinela Que eu acho que tem ali Se a mulher não jogou no lixo Tá ali Ó Tô com a chinela Na mão aqui Pra quem Ó Pra quem não é das antigas Isso aqui é no tempo Que o canal tem o quê? 500 inscritos 800 Mano Eu tava fazendo live De noite Do nada Apareceu um Spider-Man Rachejando no chão O bicho chega Vinha puto Em minha direção Eu peguei a chinela A minha chinela Já era veinha Beleza Ressecada Eu meti a chinelada Na aranha Aconteceu isso daqui Mano A chinela Simplesmente Torou no meio Torou no meio Novinha A chinela Torou Torou no meio Ficou nessa Eita mano Essa é a bicanha Que eu não acerto Mano Quem é das antigas Lembra Ali foi complicado Ali velho Eu não vou fazer Não vou esperar Um pouquinho Cara Eu não sei É porque eu dei Com tanta vontade Na aranha Cara Que Mano Foi sinistra A aranha Não aguentou Não Ela morreu Na hora Cara Eu não tenho Esse emoticon De papai noel Eu não tenho Eu queria esse Morreu Mas passa bem Ah Era Tem um contador Aqui mano Ah Aqui era Cabuloso Aqui A gente Vou pegar Isso aqui Eu vou deixar Esse sky Boladaço Peraí Deixa eu pegar Nível 10 Que eu tô nem aí Mano Ok Deixa eu botar Mais você Aqui Cara Eu tô com Uma formação Tão bosta Que tá dando Certo pra caramba Deixa eu dar Uma roletada Ver se eu acho Eu vou deixar Desse jeito Apesar que eu acho Que esse cara Que o Reaper É melhor Do que o Soulbreaker Por conta Da sinergia De mecânico Se envolver É Mano Certeza Cara Guarda de lembrança Porque foi um momento Muito engraçado Da live Outro momento Muito engraçado Que eu lembro Foi um dia Que eu tava Com tipo Uns 30 de vida Aí eu Tava tipo Uns 3 horas Seguida de live Eu disse Mano Eu vou no banheiro Aqui Que eu não tô Conseguindo aguentar Aí eu fui No banheiro Quando eu voltei Tava acabando Eu tinha perdido Uma rodada Aí eu tipo Tomei um pau Tomei 17 de dano Quando eu voltei Tava no meio Da outra E eu acabei Perdendo E perdi mais uns 15 De dano E fui eliminado Eu disse Meu Deus Cara Eu não acredito Foi tipo Bem triste Infelizmente Olha Temos um Sky gigante Aqui Cara Por incrível Que pareça Eu joguei Eu joguei Aqui Que nem um cone Aqui Fiz qualquer coisa E Tô ganhando aqui Tô em terceiro Aqui com série De vitórias E tô com os Goblins 6 Aqui Deram certo Não sei nem o que eu fiz Na partida Eu joguei no automático Aqui Daqui a pouco Eu vou botar A tela bem grande Eu vou fazer Que nem Aquelas meninas Que Fazem Strings Na Na Twitch Que é A tela Delas Bem grandona E a tela Do jogo Bem pequenininha E diz que é Gameplay Mas eu não vou Entrar em detalhes Então os caras Vão me Retear Aí É um vlog É um vlog Mano Aqui Olha os caras Os caras Tão de onda Aqui Peraí Peraí Eu vou tirar Esse cara Aqui E vou colocar Esse cara Aqui Pra ganhar Bruxo Agora eu Gastei o item De mana Mano Eu tô falando Porque acontece Mas eu não vou Não quero citar nomes Aqui Não quero me envolver Mano Cuidado com Linguagem Senão Os bot E tira Aqui Mano Os bot E tira Mano Agora os caras Tão mandando Até mensagem Em tailandês Gameplay De roxo É isso aí Mano Mano A gente Tá ganhando Muito Cara Eu não sei Nem que build Eu tô fazendo Aqui Mas Sei que a gente Tá ganhando Muito Loucamente Aqui Mano Depois que eu casei Meu boost Tá aumentando Eu vou votar Academia Ano que vem Ano que vem Eu voto Dia 2 Mano Vou andar Cotinho Cara Eu não sei Eu não quero Entrar em detalhes Porque Existem todo tipo De pessoas Eu não quero Criticar Porque Há quem gosta Há quem gosta Cara Se eu fizer live De crack No youtube O canal Cai Eita Mano Vocês são Onda Ah Mas Mas Homem não faz Sucesso Não Nesse tipo De coisa Aí Cara Depois Eu vou começar A falar Da minha infância Aqui Eu quase Botei fogo Na minha casa Quando eu era moleque Eu tinha uns 10 anos Eu e meu primo Cara Não sei se vocês Já comeram Caixa em torrada Mas vocês não sabem Eu não sou da capital Eu sou de uma cidade Do interior de Alagoas Na verdade É a segunda cidade A segunda maior cidade De Alagoas Cara Esse cara Tá gigante É a segunda maior cidade Do estado de Alagoas Arapiraca É Aí aqui Mas eu também Não moro no centro Da cidade Então aqui A gente Tinha tipo Um sítio Eu chamo de sítio Na verdade Não é bem um sítio Mas Mas eu chamo de sítio Aí o que que acontece Aqui tinha pé de caju Manga Essas paradas todas Que tem em sítio Sabe Aí Meu pai pegou Eu tava guardando As castanhas Aí meu pai Tava guardando As castanhas Pra torrar Deixando as caixinhas Secar pra torrar Porque pegava os cajus Chupava caju E guardava a caixinha Aí beleza Tinha um monte de caixinha Lá Nisso vai e vem Meu pai também Crava galinha Pra você ter noção De como é sítio Aqui Aí meu pai Crava galinha também Aí Tá ligado Aqueles paletes De madeira Que Que aquelas empiladeiras Pega Levanta Sabe Meu pai tinha comprado Tipo Muito palete de madeira Que era pra fazer Um grajalzinho Pras galinhas Ele ia fazer Tipo um grajal Pras galinhas E tal Pera aí Deixa eu dar Uma uinha aqui Só porque Eu tô querendo Fazer um vlog Daqui a pouco Deixa eu botar Cara Vou deixar esses cais Muito imortal 4k e 500 de vida Aí sim Voltando Aí ele comprou Aí tinha tipo Duas pilhas De uns 2 metros De altura Uns 2 metros De altura Aí eu tinha uns 10 anos Acho que Cara Se eu tinha Era 10 anos Aí No quintal de casa Tinha dois pés De manga Enormes 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 E do lado Do pé de manga Tinha um Chiqueirinho Que eu chamo De chiqueira Das galinhas Sabe Aí meu pai Comprou os paletes Pra fazer O O negócio Todo direitinho De madeira E tal Todo bonitinho Pra deixar Guardar as galinhas Aí nisso Um dia eu chamei Meu primo Pra brincar Aqui em casa A gente ficava Jogando bola Aqui em casa Sabe Aí Do nada Quando ele chegou Aí ele viu Aquele monte De castanha Lá Aí disse Eita Vamos Vamos torrar a castanha Eu vi meu pai Torrando castanha Eu sei Torrar a castanha Aí nisso Deixa eu só fazer Uma parada Aqui Vou fazer Bruxo Quatro Aqui Dizem que O time Tá ganhando Não se mexe Mas eu vou Mexer Aqui Aí eu disse Pô Eu vi meu pai Torrando castanha Eu sei Torrar a castanha Vamos torrar a castanha Pra comer Castanha assado Aí nisso Eu sou filho de pedreiro Meu pai é pedreiro Meu pai tem um monte De burjiganga No quartinho dele Aí eu achei Uma churrasqueirinha Lá e tal Aí velho Aí eu Eu peguei A churrasqueirinha Lá Aí a gente Foi fazer fogo Mas não tinha carvão Só que como Tinha os pés de manga Tinha um monte De folha seca Aí o gênio Aqui pensou Caramba Folha seca Pega fogo Muito fácil Vamos fazer O fogo De folha seca Aí 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 beleza Vamos fazer O fogo De folha seca Mano Os caras estão falando aí Bicho Para de falar Em tailandês Aí Vamos fazer O fogo Com folha seca Pra torrar a castanha Aí a gente Começou Aí eu estava Com fósforo E eu não conseguia Fazer as folhas Pegarem fogo Porque o vento Apagava antes Aí esse bicho Vou aqui em casa Na maciota Que antigamente Meu pai e minha mãe Sempre trabalham O dia todo E aí eu tinha Uma irmã mais nova Que ela como era bebezinha Tinha uma babá Que cuidava dela E de mim também Aí A babá Eu peguei Sem a babá ver Eu peguei uma vela Aí eu peguei Uma vela Para ajudar A acender o fogo Acendi a vela Quando ia tentar Acender o fogo Não dava certo Porque o vento Apagava O vento apagava E aí eu não conseguia Acender o fogo Aí o que eu pensei Pô Vamos botar em um lugar Que o vento Não apague Cara o nosso sky Está gigante 5k de vira Ó Mano Está com 5k 200 de vira Aí eu pensei Pô O jogo está em segundo plano Vocês estão vendo O jogo aqui Ninguém nem liga mais Para o jogo Ó Vê o devastador E eu nem quero Não eu quero Pera aí Sim Sim Aí eu A gente estava tentando Arrumar um lugar Cara Que não ventasse Tanto Para não apagar o fogo Aí meu primo Também teve a brilhante Ideia de dizer Bicho Bora botar atrás Aquelas madeiras ali Porque aí o vento Não vai apagar Aí eu disse Pô Você é foda Cara Vamos fazer isso mesmo Aí o que a gente fez Botou a churrasqueirinha Pequena Encostada na madeira Aí a gente começou A acender o fogo Aí o fogo começou A cobrir Meu primo Bota mais folha Bota mais folha Senão vai apagar Senão vai apagar Eita pô Perdemos aqui Aí a gente começou A botar mais folha Mais folha Mais folha Aí o fogo foi Começando a aumentar Aumentar Do nada Meus amigos Começou a pegar folha Nos plásticos da madeira Porque O palete era novo Caramba Pera aí Os paletes eram novos Eram novos Aí começou a pegar fogo Nos plásticos Já que estava Todo emplastificado Ah esse bicho Está pegando fogo Vamos apagar Vamos apagar Aí meu primo Relaxa Está pegando fogo Só no plástico Não vai pegar fogo Na madeira seca Onde é que já se viu Pegar fogo Na madeira seca Meus amigos Dois minutos depois Ninguém aguentava Ficar nem dois metros De distância Perto das madeiras O fogo Estava tipo Três metros De altura Vocês não tem noção Eu estava queimando O pé de manga Todo Eu estava queimando O pé de manga Todo Aí nisso Pera aí Aí velho Começou a pegar Aquele fogaré Aí a gente pegou Uma mangueirinha De jardim A gente colocou O dedo na mangueirinha Eu juro a vocês A gente fazia assim E a água Nem chegava no fogo De tão longe Que a gente tinha que ficar Do nada Começou a pegar fogo Nas folhas verdes De o pé de manga Começou a subir Aquela fumaça preta Parecia que a gente Estava queimando pneu Do nada Chegou a babá Desesperada Aí chegou os vizinhos Aí meu pai Tinha umas areias Que ele tinha comprado Justamente para fazer Umas reformas Aqui em casa Aí os vizinhos Pegaram os baldes Começaram a meter terra Começaram a meter terra No fogo Quando apagaram o fogo Eu juro a vocês Eu queimei Todas as madeiras De meu pai Queimei a metade De um pé de goiaba E a metade De um pé de manga E quando chegou Meus amigos Quando meu pai Chegou em casa Umas cinco e meia Do trabalho O couro esquentou Nesse dia eu apanhei Mas pelo menos Eu aprendi Que não se deve Colocar fogo Nas madeiras de pai Beleza Mas acontece Acontece Quem nunca Quase botou fogo Em casa Quem nunca Mano Não veio Pra fazer O negócio Dois Três Aqui O Reaper Cara Por incrível Que pareça E aí Cristian Salve 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 William Por incrível Que pareça Eu só Conversei Nessa rodada E eu vou ganhar É Cara Eu reinava Muito Cara É porque Eu tenho Uma história De um clubinho Meu Deus Na quarta série Eu não sei Se vocês lembram Mas tinha um desenho No SBT Que passava Que era KND A turma do bairro Os caras Ganhei aqui Meus amigos Eu ganhei aqui Sensacional Ganhei aqui Fazendo vlog Mano Eu não sei Como eu ganhei Aqui Não sei Como eu ganhei Essa Eu não sei Eu não sei